A Egline Silva de Nova Descoberta disse que a filha nasceu há quase dois anos e quer saber, normal, não menstruar durante esse tempo todo. Dois anos já? Você deixou de menstruar já faz dois anos. A ginecologista Clarissa Pontes respondeu pra você por dentro. Então, Egline, a gente precisa sempre que passa um tempo maior, é normal, logo em seguida do parto, você passar um tempo sem menstruar, tá certo? Agora, alguns fatores têm que ser levantados aí, você ainda amamenta essa sua filha, tá certo? Se tem mais algum fator que esteja atrapalhando essa menstruação, então é importante procurar um médico ou ginecologista pra investigar melhor o seu caso, saber o que é que tá acontecendo. Se tem algum fator, além da amamentação, que pode estar interferindo nos seus ciclos. E se você, obviamente, já menstruava normal antes de ter essa bebê, tá certo? Como eram seus ciclos antes.